Sim, para nós é um prazer estar dividindo esse momento tão importante hoje, nessa manhã de sexta-feira, juntamente com a nossa deputada estadual, Maria Clara Marra, que tem feito muito pela nossa cidade nesse tão pouco tempo de trabalho e feito muito pelo nosso estado de Minas Gerais. Em nome dos meus colegas vereadores, nós estamos juntos dentro do Poder Legislativo solicitando melhoria e benfeitoria para a nossa cidade. E a deputada está sempre em prontidão em nos atender e nos ajudar. Então, quero aqui, mais uma vez, em nome dos meus colegas vereadores, agradecer à deputada pela parceria que ela tem feito conosco dentro do nosso município de Patrocínio. Sim, nós temos a parceria porque nós fazemos parte desse grupo político com o qual o nosso trabalho é voltado para a população. E a importância de ter um representante, eu, enquanto condição de presidente, na esfera municipal, nós ter nossa deputada na esfera estadual e o nosso executivo, isso só faz colher frutos bons para a nossa cidade de Patrocínio. Nós estamos trabalhando diariamente em prol da nossa cidade, trazendo benfeitoria e podendo proporcionar sempre as melhorias para o povo patrocinense. Então, breve, breve, a gente vai estar anunciando mais melhoria para a nossa cidade.